Somos os titãs Somos os titãs Da necessária agir Neste pombo Me aqui é titãs Bem-vindos a mais um vídeo de Hawken Battle E hoje vamos a fazer o Supreme Magnificent Battle Contra o Trunks e o Goten Uma equipa de Broly's porque Porque a missão é Uncontrollable Power Então tudo o que é Broly's diferentes Só para Vermos os Broly's todos Aqui Temos o Super Easy A Temos os novos LR's Temos o LR do aniversário Temos o LR Easy A Temos o LR Free to Play Tudo! Está tudo aqui Então vamos embora a ver se a gente consegue finalizar isto Agora Ah dá para ver no ecrã Dá para ver ali Mas mudaram os orbs Se apanharem orbs azuis vocês recebem dano extra Ah e tem o suporte memory novo do Broly também Está a aparecer agora no ecrã por primeira vez Eu não tinha visto Nice Eita Pois os orbs que têm bombinhas Como deu para ver ali por um momento É porque fazem dano Então é melhor não apanhar esses orbs né E vamos lá aqui então a começar isto O qual Eu só vou ter Bem eu vou ter o domain do Broly AGL Então eu acho que não faz mal usar este domain Já de início Eu vou começar a transformar tudo Vamos arrebentar com tudo Vamos arrebentar com tudo Vamos arrebentar com tudo Não me vou preocupar Eu esqueço-me que esta active faz um dano também E eu ter direcionado o ataque para outro Especialmente Trunks E é claro que o Capture Tinha que falhar por um momento Já voltamos Mas pronto E vamos transformar este Broly diretamente Não estou muito interessado Agora A minha cena É que O Super Easy A A gente interessa nos apanhar rainbow orbs com ele Mas não me interessa por lá frente Eu acho que vou fazer isto Mas a tentar deixar o maior número de rainbows possível Para ele ir apanhar depois Ora bem este é o INT Vamos atacar o Trunks Já estão a aparecer azuis Mas com calma Dokkan Ok Vamos com calma E Acho que vou ficar um bocado aqui na Trunks Com estes Brolys É isso E este vai atacar o Goten E vamos lhe dar estes 4 rainbow Que vão dar suporte aos outros 2 E vamos fazer mais ki Mais dano Mais defesa A equipa de Brolys está estúpido Isto é muito divertido Vamos lá Tanca tudo Dano Que é isso? E começa a destruição 21 milhões A ver quanto dano é que é no Trunks Uh ok O Trunks não tem muita vida Vamos ver bom dano Ok ok Venço o Super Attack Vamos lá ver que tal Nada Não faz dano 31 milhões Meu Deus Isto é um AOE Isto vai atacar todos Críticos Bom Crítico Crítico E Crítico Ah muito bom Que bom dano Acho que o Trunks já era O Trunks já era meu Esquece Ele não sobrevive isto Ya Aí está O Trunks já era Outro Super Attack Não deveria te fazer dano nenhum Dodge What? Este Broly tem Dodge Meu A quem é que se lhe ocorre meter Dodge Num Unit que não precisa Porquê? Oh meu Deus Ok Aí vai Super Easy A Isto também ataca todos Mas ya o foco é o Goten Vê se ele consegue eliminar o Goten Um Crítico Ai é só mais um ataque Bora Aí está E este Broly também está absurdo Pronto Ah passámos de fase Ainda melhor Ele eliminou o Goten E a 18 Ah esta música Esta música meu Atenção especial do apoiante aqui do canal E amigo também Que é o Granvik Que anda ao ST Ah muito bom Bem eu aqui não sei quem é que vou pôr à frente Assim num princípio Em teoria O Broly Int Deveria te safar bem à frente Né? A minha cena é que Claro Não é um Goku Aqui Então Ele não tem o Damage Reduction todo E também não tem exatamente Guard Não é bem bem a situação que eu esperava Eu acho que vou ativar um Whis pela Via das Duvidas aqui Só da Via das Duvidas E vamos fazer isto Estes dois juntos funcionam melhor Estes dois juntos funcionam melhor Já assim eu tenho links em todos Não é? Assim Era ainda mais bonito Eu tenho medo que o Krillin lance um Super neste caso E me arrebente Não consigo confiar do todo Eu vou fazer E o que vou fazer é arrebentar com o Krillin Antes de arrebentar com os Hibrids Porque senão este Broly vai perder todo tipo de Damage Reduction Então nós vamos fazer full power no Krillin Estão a começar a aparecer orbes amarelos que tem bombinhas como estão a ver Porque nesta fase Os orbes amarelos é que te fazem dano Então não nos interessa apanhar os orbes amarelos Estão a ver Ok Avançaram Super Isto é bom Faz crítico não Bora lá Bora lá Eu tenho 10 milhões ou não Nota-se que ele está a receber suporte Do Domain e tudo Porque senão Ok Nice Nice Vamos embora Broly Ok bom Dodge Aceitamos 21 milhões Faz crítico Arrebenta com o Krillin Arrebenta com o Krillin Uma E está bom dano Esta música dá mesmo adrenalina Esquece Ok está a tancar bem Nice Super ataque do Krillin Meu a sério Ainda bem que eu usei isso Ok Tancou na boa Se calhar o Krillin nem faz assim tanto dano Mas pronto Mas foi bom Agora vai este Broly Meu Se conseguisses fazer críticos e eliminar o Krillin Era um grande destaque Uma boa ajuda Eu acho que isto não há sem mais 2 turnos estar feito Este evento não é tão chato como o anterior Ou este nível Ou este nível Ok Uma Vai lá Broly Meu nem um crítico O que é isto? Nem um crítico Vai lá meu Pisa com mais força Pisa o gás com mais força A cabeça A cabeça Vai dar crítico Ok Espera Bio Broly? Este queijo ainda não tinha aparecido Eu acho que é o primeiro turno que aparece o Bio Broly Incrível Vamos usar a active deste Broly É para ele ficar mais forte E bem Isto vai ser bom Porque vamos eliminar aqui o Krillin com este Broly E este tech novo não é o canhão como é o outro Ah mas vai fazer dano Né? Então Ya Está nice E Bio Broly Ya Eu sei que não devia de apanhar os Orbs Amarelos Mas é que os Orbs Amarelos estão a começar a ficar no caminho Eu vou apanhar só um a ver quanto é que isto faz Ok isto tira ali tipo em Vá 3% de vida Mais ou menos Ya o super ataque não fez nada Esquece meu Equipa de Broly perguesa disto Ya jogo estás a pedir para ganhar Estás a pedir para ganhar Ora lá 35 milhões Mas Eu podia ter posto o Int A atacar o Goten e o Trunks mas Olha meu Deus O Goten e o Trunks não tem vida Já foram Ok Isto tem outra fase Isto tem que ter outra fase Já está? What? Eu não usei nem metade da potencial da equipa Ok pronto olha Está feito pessoal Ah GG Uncontrollable Power Na fase do Goten e Trunks É absurdo Eu não entendo como é que tu tens uma fase Demorei Meia hora para fazer uma missão E depois a seguinte fase que supostamente Devia de ser a mais difícil Foi 10 minutos E foi uma brincadeira Isto nem preocupou Mas pronto Está feito pessoal Supreme Magnificent Battle Completado por agora Não sei se ainda vão vir mais níveis Ou o que é que mais possa vir ainda da Worldwide Tudo mais Mas pronto As missões estão todas feitas Podem ver todas as missões Os eventos e tudo Tudo completado aqui no canal Vai explorar Vão aparecer vídeos aqui no fim do vídeo também Arrebenta com o like Inscreve-te no canal Para acompanhares tudo o que é do Goten Battle E eu vejo-vos no próximo vídeo Ou na próxima live Até lá Fiquem bem Um grande abraço Boa sorte com os eventos Stay Beast Tchau